Olá, meu nome é Túlio Silva e vou realizar mais uma receita no Práticas da Mesa. Aqui está, lombo de bacalhau ao forno, cebolada, arroz de grelos, batata ao murro e ovo cozido. Então hoje você vai ver que, ainda que pareçam muitas panelas, vai sair muita comida rápida e você vai surpreender a todos. Nossa, você fez tudo isso que é incrível? Não. Rapidíssimo. E vai ficar bom, verdade. A receita do arroz dificilmente é igual de um para outro. A minha é bem simples. Cebola picadinha, alho. Primeira cebola, bem amarelinha, depois põe o alho. Não deixa queimar, fogo baixo, mas tem um truque, tem uma diquinha. Oito gotinhas de limão. Não vai virar arroz de limão. Não é o suficiente para dar gosto. Arroz soltinho, garantido. Uma coisa muito importante quando você vai fazer uma receita é conferir os ingredientes. Por exemplo, você sabe o que são grelos? Nós temos grelos na nossa receita e não temos grelos no mercado. Nós podemos muito bem usar os verdes mais tenros, novinhos, de um brócoli. Vai funcionar super ok. Resolvido o problema dos grelos? Então, vamos branquear. O que é? A gente vai pegar os nossos tempos verdes do brócolis. É o mais verdinho, o mais fininho, sem os talos. A parte mais molinha mesmo. Água fervendo. Vou até aumentar um pouco o fogo. E aí a gente vai fazer o quê? É dar um susto. É simplesmente dar um susto. Joga elas aqui. Pá, 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 pá. Vamos lá. Um minutinho. Foi um minutinho. E... Água fia. Você a vida inteira branqueou macarrão na sua vida e não sabia. Pois bem, agora a gente já cozinhou umas batatas asterix. As menores que você encontrar. Que a gente vai fazer a famosa batata ao muro. Olha só, olha só, olha só. Vamos colocar ela numa tábua. E começar o processo das batatas ao muro. Batata ao muro é exatamente isso. É o que o nome diz. É uma batata que você vai dar umas murradas nela. Usa a peito da mão. E ó. Pá. Bom, as batatas já foram esmurradas. Então agora é a hora do rei. Não, não, não. Ainda é Páscoa, né, Roberto Carlos? Bom, bacalhau para todos. Um quilo. Um quilo de bacalhau na nossa cama de batatas. As cebolas que a gente tinha cortado em gomos, elas também não são por acaso. Bom, bacalhau é um peixe delicado. Todo cuidado é bom. Porque a leite delicada é caro. E a gente está em crise. Então, pele por baixo. Sempre a pele por baixo. Além dela proteger o bacalhau, se você não estiver colocando essa cama, por exemplo, ele pode grudar. Se ele grudar, você vai... o que vai acontecer? Vai despedaçar. Não vai ficar bonito. Cama de batata por baixo, uma proteção. Pele por baixo, segunda proteção. Cebola em gomos por cima, mais uma proteção. Bom, batata, a estrela, o bacalhau, cebola e, estamos falando de um prato português, que não pode faltar, azeite. Se já pagou caro no bacalhau, não vai pagar pouco no azeite. Bom, arroz cozinhou. Lembra do limãozinho? Pode ver. Super soltinho. De preferência, nunca coloca ingrediente na panela antes dela estar quente. Se você coloca azeite, ele começa a queimar. Isso não é bom, a gente não está querendo queimar nada. A gente está querendo cozinhar alguma coisa. Joga o azeitinho. O nosso alhinho cortado em lâminas, sem o miolo, porque o miolo dá aquele gosto metálico que não é bacana. Não adianta não deixar ele dar uma dourada, porque ninguém quer comer a água cru. Bom, diminui o fogo, senão agora o óleo vai começar a queimar. E manda ver os gregos. Vamos refogar os gregos. Uma pontinha de sal. Só colocar o arroz. Ah, fogo baixo, hein? Não vai querer queimar o arroz que está tão soltinho e branco. Mistura bem. Está pronto. O nosso arroz de gregos, a brasileira. Arroz com folhas de brócolis. A maioria das pessoas deve pensar que chefe é aquela coisa. Saiu do forno pronto, lindo e tudo mais. Mas não é bem assim. Vamos primeiro afastar as cebolas. E agora, com muita delicadeza, você quer fazer um prato bonito para sua avó ou para sua tia. Vamos retirar o bacalhau. Se o nosso desafio é fazer igual a da revista, vamos lá. Com delicadeza. Bosta de bacalhau. Vamos mais um. Nossa bosta de bacalhau pronta, cozida. Agora o bacalhau ficou pronto. O que a gente vai fazer? Vamos escorrer o excesso do azeite, aumentar a temperatura do forno e então finalizar a guarnição. Bom, tudo certo? Vamos. O nosso preparo está pronto. Os acompanhamentos para o nosso bacalhau. Vamos pegar um bowl e retirar as batatas. Agora vamos colocar a cebolada em cima do nosso bacalhau. Para finalizar o mais próximo possível da foto do chefe. E vou lá. Nós temos nosso bacalhau com cebolada. As azeitonas. E deixa eu ver se não está faltando mais nada. Vamos lá. O lombo de bacalhau, batata bolinha ao muro, arroz branco cozido, cebola em gomos, azeitona galega, 3 gramas de alho laminado, 4 ovos. E os ovos. Bom, mas também ovo é a coisa mais fácil do mundo. No estalar de dedos fica pronto, né? Quer ver? A gente finaliza a nossa travessa. Nosso bacalhau com cebolada está pronto. E se missão dada e missão cumprida, práticas da mesa é um sucesso. Conseguimos fazer o que a gente se propôs. E se você tiver alguma receita da revista Prazeres da Mesa e queira me desafiar de não vai dar certo, você não consegue fazer, manda pra gente, comenta aqui embaixo que a gente faz ela pra você. Bom, e se você gostou, se inscreve no nosso canal no YouTube, Mesa Hub, e curte o Facebook da gente. Valeu? Oi, Luiz, aqui é o Arthur da Prazeres da Mesa, tudo bem? Oi, Luiz, então, eu vi sua receita de bacalhau, eu estou gravando ela aqui, estou com uma puta dúvida. O que que são esses grelos? Eu procurei em três mercadinhos e não encontro de jeito nenhum. Como que que eu posso substituir isso? Brócolis? Aquele comprido, aquele verde? Só os matinhos verdes mais, mais, tá, tá, menos, menos taludos, tá, tá bom, tá bom, valeu, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.